Empresários em Destaque. Oferecimento JRE, inspeções e ensaios, tônica, consultoria e treinamentos. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela Rádio Brasil, pelo portal SB Notícias e pela TV SB Notícias. O programa Empresários em Destaque dessa semana traz como entrevistado Padre Aramis Francisco Biagi. Padre Aramis, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria e uma imensa honra tê-lo por aqui. Boa tarde, uma grande alegria, Anderson Junque, participar desse programa e a gente demonstrar um pouquinho o trabalho que a gente faz e como propiciar a sociedade, a comunidade, a nossa cidade, aqueles que nos acompanham, como é bom a gente fazer o bem para que o outro também aprenda, faça e seja feliz nesse mundo tão bonito que nós vivemos. Maravilha. Antes de iniciarmos aqui a entrevista com o Padre Aramis Francisco Biagi, nós iremos agora divulgar a palestra Futura Habilidade e o Princípio de Tudo com Irineu Toledo, que acontecerá no próximo dia 10 de outubro no Unissal Campus Maria Auxiliadora. Futura Habilidade, guarde essa palavra, é o seu jeito de conquistar um lugar no futuro. O futuro não é mais como era antigamente. Você espera muito do futuro? E o que o futuro pode esperar de você? A gente espera do mundo e o mundo espera de nós, diz o Lenine na música Paciência. Pois é, não adianta ter paciência, o futuro está acelerado, essa é a mudança, o tempo está curto, muita coisa mudando ao mesmo tempo. Exponencial crescimento, por isso essa grande velocidade. Isso é conhecido hoje como quarta revolução ou revolução 4.0. Isso está mudando o nosso jeito de consumir, isso está mudando o nosso jeito de viver, o nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de produzir, de vender. Isso está mudando a cara do mundo e não tem como escapar disso. Revolução é assim, você deve participar, estar dentro, porque senão você dança. É sobre isso que a gente vai refletir. Sobre quarta revolução, revolução 4.0, tendências, como é que você vai para o futuro, como é que a sua empresa vai para o futuro. E o convite está aí para você. Será no próximo dia 10 de outubro. Está aí as informações para você. Eu sou um convidado da Rádio Brasil, do portal SB Notícias, da TV SB Notícias. Eu sou Irineu Toledo, vou apresentar a palestra Futurabilidade, o princípio ativo das mudanças, o futuro que inspira. E quero refletir com você sobre isso. Como é que você e a sua organização vão para o futuro? Como é que você vai viver uma vida satisfatória no futuro? E como é que você constrói o futuro a partir de hoje, a partir de agora? Porque o futuro não é mais como era antigamente. O futuro não está mais lá como na ficção, não sei quanto tempo na frente. Não, o futuro é agora. É o que você faz hoje. Vamos pensar sobre isso? Dia 10 de outubro, então, na Unissal. Espero você. Futurabilidade, o princípio ativo de tudo, palestra com Irineu Toledo, no próximo dia 10 de outubro, no Unissal Campos Maria Auxiliadora. Lembrando você que esse programa está sendo ao vivo, e se você quiser enviar perguntas ao nosso convidado, Padre Aramis Francisco Biagi, fique absolutamente à vontade. Padre Aramis, eu quero começar aqui a nossa conversa falando de um assunto do seu pleno domínio, que é o Sistema Preventivo de Dom Bosco, que é baseado aí no tripé Razão, Religião e Amorevoleza. Então, pergunto, Padre, como aplicar esses conceitos na educação do nosso mundo contemporâneo? É o desafio. Dom Bosco, que nasceu em 1815 e morreu em 1888, numa época que era não tão fácil também pela Itália, e ele, no seu trabalho, nos seus desafios, logo tão jovem, perdeu o pai tão cedo, a mãe acaba cuidando dele e dos outros dois irmãos, que também não valorizavam a educação, e ele, pela sua história, podia ser um líder positivo ou negativo. Mas graças à sua mãe, que, pelo trabalho dela, sendo pai e mãe, ela conseguiu, com os filhos, educá-los bem. E ele, desde cedo, já teve a sua noção de gestão, de liderança, e ele aprendeu a estudar, mesmo cuidando dos pequenininhos. Um dos sonhos que ele teve aos nove anos, ele entendeu que tinha uma missão a ser feita. No sonho, a própria avó acaba dizendo, não dá ideias a sonho. A mãe fala, porque, de repente, ele vê brigas, ele vai separar aqueles meninos que estão brigando também, melhor, meio forte, italianinho baixo, dando umas pancadas, depois vê que não era com briga, com força, ele tinha que usar a força dele para a inteligência. E, de repente, aparece nesse sonho também uma senhora majestosa, e falando, João, não usa a força para isso, não. Use a força para um bem maior. Quem é você? Minha mãe não quer que eu fale com estranho. Ela falou, eu sou a mãe daquela que sua mãe ensinou você a rezar. O meu filho vai te ensinar o bem, Jesus. Então, nesse sonho, ele acaba contando, a avó fala, não dê problema a sonhos. O irmão fala, chefe de bandido, tranquilamente. A mãe fala, quem sabe um dia não será pastor de almas, não será padre, um líder. E isso ficou na cabeça dele de um jovem, de nove anos. Depois, ele acaba realizando esse sonho de ele tornar esse sacerdote, primeiramente diocesano. E, com os jovens, 15, 16 jovens, ele acaba lançando o desafio. Vamos cuidar de jovens. Naquela época também não era fácil, no norte da Itália, existia toda uma situação de divisão política, no norte da Itália, e a igreja também nas divisões de dioceses. Tanto como o padre novo, ele era olhado, já depois ordenado, para que ele ajudasse na divisão política, acalmar os anos um pouco, na Itália, França, na Suíça, aquela região, e para resolver a parte política. E o Papa, a período de um bosque, ajude também os bispos a se organizarem ali no norte da Itália, na diocese. Então, alguém que sonhou, pensou, falou, vamos resolver. E, com isso, resumindo muito rapidamente a história de Dão Bosco, ele falou, tenho que educar essa juventude, acolher esses jovens que precisam de algo a mais para ser feliz. Ele falou, vamos tratá-los com carinho, com amor, acolhê-los. Amore voletza é uma palavra italiana que não tem uma tradução direta, mas acolher com amor, saber olhar o que precisa, como fazer, de onde direcionar. Tem uma religião, ele é católico, mas também outras religiões, que você siga a religião que você nasceu, faça o bem que está ao seu alcance, e depois ele falou, você faça o bem. Então, a religião, o carinho, o amor, a amore voletza, e depois você tenha compaixão, saiba cuidar dessas pessoas e use a razão. Então, você tenha aquilo que você vai fazer, faça bem feito, aprendizado, use da sua razão, tenha a sua religião e trate com carinho. Esse tripé funcionando, certeza de que você vai fazer as coisas bem feitas. Você trata, no seu discurso, do conceito de missão de Dom Bosco, e, por algum motivo, eu rememorei aqui uma afirmação que ele fez, certa vez, ele disse o seguinte, que a nossa vida é um presente de Deus para nós, e o que fazemos com essa vida é o nosso presente para ele. Nesse sentido, eu pergunto, padre, esse era o legado de Dom Bosco, no seu entendimento? Dom Bosco, ele foi não compreendido em muitas situações, porque, em se tornar-se sacerdote, ele deveria zelar e cuidar das almas de uma igreja, chegar numa igreja, ficar ali, parado, acolhendo o povo, rezando, atendendo as confissões, é uma missão nobre, bonita, mas ele tinha algo a mais que me funcionava, eu preciso fazer mais, Deus me deu o dom da vida, e eu preciso ir ao encontro do necessitário, então, a minha vida, a minha missão é maior do que isso, no seu sonho, ele precisava de algo a mais, tanto que ele foi visionário, ele sonhou com Brasília, e Brasília foi fundada em 1960, então, quer dizer, e ele morreu em 1888, então, não tinha esse link, mas ele sonhou numa terra no Brasil, e quem conhece Brasília, e quem não conhece, pode ir lá, tem uma ermida, do qual, na latitude e longitude que ele faz, ele fala daqui, dessa situação, de onde tem lá uma ermida, uma capelinha, e tem, inclusive, uma estátua dele, e diz, daqui vai ser produzida uma nação, daqui vai ser uma nação que vai produzir muitas coisas boas, e, de fato, ali, inclusive, tem o bairro Dom Bosco, em Brasília, é um bairro nobre, porque também a cidade foi construída como seu protetor santo fundador, como protetor, é São João Bosco, tem o santuário Dom Bosco, então, lá ele sonhou, uma nobre missão com Brasília, hoje, somos mais de 134 países do mundo que tem a presença salesiana, então, é alguém que sonhou, relativamente, nós somos novos, ele morreu em 1888, então, a nossa história de congregação no mundo, hoje, somos mais ou menos 15 mil salesianos, espalhados nesses países, pelo qual se faz um trabalho de educação, a prioridade de Dom Bosco é educar, o sonho de Dom Bosco é ir em missão, então, você está aqui, faz uma nobre missão, aprendeu na educação, vai à frente, Dom Bosco, ele priorizou muito educar, ensinar nas escolas, desde o infantil, até o ensino médio, depois o ensino superior, depois continue mestrado, mestrado, doutorado, nunca pare de estudar, porque é na educação que nós vamos fazer o país ser melhor, desafios tem, na sua época tinha, hoje tem, depois teremos, é pela educação que nós vamos constituir, uma pessoa, uma família, uma escola, uma cidade, uma nação, o mundo vai ser melhor por causa da educação, ele apostou nisso, quando ele mandou para o Brasil os missionários, ele falou, para as missões do Brasil, vou mandar qualquer um, não, ele pegou os seus melhores salesianos, aqueles que ele tinha de maior confiança, falou, vocês são os melhores que eu tenho, vocês vão para a Argentina, e para o Brasil, para desenvolver uma nova missão, falou, como eu não posso ir, estar com vocês nessa missão em outra, o que ele fez, inteligentemente, mandou tirar uma foto dele muito bonita, falou, vocês vão levar a minha fotografia, vai com vocês, eu estarei com vocês, nessa foto, mas eu sei a minha presença física, ele não esteve no Brasil, mas a sua presença, numa fotografia com mulher já futurista, ele leva a minha foto, e vocês estarão ali, e ali desenvolvam a missão, hoje temos outros países, inclusive, na África, temos missões desenvolvidas com os salesianos. Aliás, eu queria aprofundar um pouquinho isso, padre, inclusive, eu quero trazer uma questão aqui, que eu acho bastante pertinente, quando tratamos da questão da missão salesiana, você disse que são 134 países no mundo, você como padre salesiano, já esteve em Angola, Moçambique, também Colômbia, e talvez até alguns outros países, uma coisa que chama muita atenção, ao menos no meu entendimento, é que o sistema preventivo de Dom Bosco, ele se aplica nos mais variados locais do mundo, eu queria saber, onde e como se aplica essa magia, padre, lembrando que os países possuem culturas diferentes, hábitos diferentes, e o sistema preventivo, ele consegue se comportar muito bem, em todas as áreas do planeta, digamos assim, onde está essa magia? Dom Bosco, ele foi muito genioso, ele foi muito inteligente, ele falou, o que nós temos que resgatar na educação, é esse carinho, essa amorevoletza, isso é uma diferença, nós acreditamos realmente, hoje a educação, todos os grandes educadores, que a gente sabe desde a pré-história, da história atual, moderna, contemporânea, e hoje os desafios, as habilidades pelos quais Dom Bosco falou, você tem algo de bom no coração, tanto que quando ele começa a sua obra, numa celebração de missa, ele vai encontrar um garoto, que ele estava na sacristia, se preparando para celebrar, e o padre tem seus momentos, minutos antes da celebração, ele se concentra, e água, criança e areia, nada segura, entra para qualquer canto, e a porta aberta, o garoto entrou, um rapazinho com fome, viu uma porta aberta, entrou, e ao entrar, ele destraiu Dom Bosco, o sacristão por sua vez, falou, menino, você é coroinha? Não, sabe ajudar a missa? então suma daqui, quando ele amassou, batê-lo, Dom Bosco falou, traz ele de volta, ele é meu amigo, como seu amigo, você ainda não conhece? É um garoto, é um jovem, pode trazê-lo de volta, ele veio assustado, que o sacristão trouxe-o, e aí começa um embate, um diálogo, que é a genialidade de Dom Bosco, ele falou, quem é você? Bartolomeu Garelli, tem pai? Não, tem mãe? Não, tem lugar para morar? Não, tomou café da manhã? Não, você estuda? Não, várias perguntas, eu falei, puxa, esse garoto, ele tem que ter alguma coisa que amoleça o coração, você sabe assobiar? todo garoto sabe, ele estampou um sorriso no rosto, e falou, assobiar eu sei, então façamos o seguinte, eu vou celebrar a missa agora, você fica ali na igreja, quietinho, depois você volta aqui comigo, então ele pegou, conquistou o coração do garoto, participou da missa, trouxe, falou, agora eu vou te ensinar uma oração, para que você, depois traga mais colega seu, vamos rezar junto, uma ave maria, ajoelhou-se dentro da imagem da Imaculada, rezou uma ave maria, conquistou o coração do garoto, e falou, semana que vem você traga mais alguns colegas seus, mas ele não vai bater mais em mim, falou, eu lhe garanto, ele não vai bater em você, deu um pedaço de pão, alguma coisa para ele, semana seguinte eu trouxe mais alguns, e começou a trazer garotos, aí começa mais uma confusão na vida dele, esse grupo de garotos de rua, ele começou a trazer, e começou a aumentar o número de onde colocar, então ele vai conseguindo depois alguns espaços, chamado oratório, salisiano oratório, quer dizer, é um lugar que ele vai aprender, rezar, estudar, uma profissão, aí os mais velhos ajudarem os mais novos, então isso quer dizer o que? Esse propósito salisiano que Dom Bosco fez, o sistema preventivo, o acolher, o educar, o olhar, o garoto mais difícil, ele tem algo de bom, então desde os países da África e Moçambique, que nós tivemos a oportunidade de estar lá, com o Padre Marco, o meu irmão, o tio, ele está num trabalho muito bonito lá, encerrando agora como inspetor provincial, estive a oportunidade três vezes, então lá você vê a miséria, a dificuldade, mas o sorriso daqueles garotos, de entenderem quantos são amados, mesmo na dificuldade, ou nos Estados Unidos, no Japão, na Rússia, na Inglaterra, onde tem os salesanos, eles conseguem, você abriu, entrou da porta para dentro, o projeto salisano é o mesmo, você ser bem acolhido, entender na sua individualidade, e Dom Bosco também, quando o garoto, ele não quer aprender, não quer ensinar, e quer fazer algo de errado, você não quer aprender, então você vai buscar a sua correção, aqui é preventivo, nós vamos prevenir você, para ser alguém, e ser alguém melhor, e ser alguém na sociedade, de competência, você vai ter que estar na sociedade, para um bem maior, para fazer coisas erradas, não, aqui não é o lugar, você esteja bem ciente, você entrou aqui, é para ser uma boa pessoa, da África, que foi o segundo país, Moçambique, mais pobre do mundo, hoje é o sétimo, já melhorou, há outros países, o sistema preventivo, ele encaixa direitinho, quando a pessoa quer aprender, o educador, ele vai ao encontro, e traz para ser a formação, Dom Bosco teve essa genialidade, de conquistar o coração. Ô padre, você, no seu discurso, também me rememorou, uma afirmação de Dom Bosco, referente a essa questão, do extrair o lado bom, de qualquer pessoa, especialmente dos jovens, e ele disse uma vez, toda pessoa tem um ponto acessível ao bem, a missão do educador é encontrar, aí eu pergunto, padre, quão desafiador é esse trabalho? A sociedade hoje, no tempo dele, não era diferente, hoje nós temos, graças a Deus, a tecnologia que nos ajuda, a estar próximo, até se pega no internet, se pega um celular, hoje o celular, até a ligação lhe faz, mas você tem a oportunidade, até a ligação, até a ligação lhe faz, é um detalhe simples, mas você consegue hoje, num clique, você entrar em contato com o mundo inteiro, e hoje, na educação, nós estamos vendo que essa tecnologia nos ajuda, o pai, ele pode acompanhar o filho, o filho, ele pode esconder uma nota, não dá mais, porque o pai, ele tem uma senha, ele acompanha o filho pela área da educação, então, essa parte da educação, essa parte da tecnologia, vem ao encontro dessa formação, e ele consegue entender que, eu posso aprender, eu vou aprender, vai fazer coisa errada? Não adianta, nós vivemos hoje, numa situação, mal comparando, num Big Brother, nós temos, em todos os planetas, todos nós somos olhados, então, fazer o bem, é o nosso desafio, o mundo na internet tem muita coisa boa, mas tem oportunidade do erro e da maldade, usar a maldade, fique tranquilo que você vai ser descoberto, fazendo o bem, fique tranquilo que vai te ajudar muito a ser feliz, a sua felicidade, ela vai ter esse ganho, então, use aquilo que você tem, que Dom Bosco utilizaria muito nisso, para essa bondade do coração. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que agora vai para um rápido intervalo, e nós voltamos na sequência. Aos questionadores, aos que fazem a diferença em um mundo indiferente, aqueles que não ficam de braços cruzados, fazem acontecer, vão em busca de novas soluções e respostas. São essas pessoas que nos inspiram a reinventar a nossa forma de ensinar. Queremos os protagonistas, os empreendedores, os realizadores. Queremos você que afirma, meu futuro, eu mesmo faço. Vestibular Unisal. Estamos de volta com o programa Empresários em Destaque, que nessa edição de terça-feira, traz o padre Aramis Francisco Biagi. Padre, eu sempre reservo essa segunda parte do programa, para discutir um pouco questões mais, eu diria assim, existenciais, de forma que o público também tenha mais acesso, te conheça melhor. E nesse sentido, eu gostaria muito de saber, padre, como que o padre Aramis Francisco Biagi conceitua, olha, e mesmo se vê, o padre Aramis Francisco Biagi. Uma coisa boa. Primeiro, eu sempre quando me pergunto, falo, não me arrependo, nenhum minuto sequer, 30 anos de sacerdócio, e até hoje, tudo que me foi proposto, eu me senti realizado, feliz, quando escolhi a vocação de ser sacerdote, conversava também, se dizia a mesa com os salesianos, no primeiro momento, me preparei tudo para ser redentorista. Mas, depois, uma semana antes de entrar para o redentorista, conversando um pouco, já tinha o Padre Marco, que já continua como missionário, inspetor, o Gaspar, que trabalha na Secretaria do Dão Bosco, estava já no seminário, e o Geraldo, que também é coordenador de contábeis, e trabalha também no Nissal, já estava no seminário. E, de repente, eu falei, acho que eu vou para o salesiano também. Então, resolvi comer os 14 para 15 anos, como coroinha, sempre fui coroinha também, aqui na Santa Bárbara, do padre Vitório Fregulha. A mãe fez, a gente rezava muito, tinha oportunidade de rezar, às vezes, aprontava alguma como um bom garoto, assim, muito bonzinho, tranquilo, esperto, algumas coisas erradas, vai para o quarto rezar. Então, a gente ia lá rezar no quarto, meditava um pouco, fazia coisa errada, ia rezar, aí a gente acabou tendo essa vocação, e fui para os salesianos. Dos salesianos, amadurecendo a vocação, acabei me tornando salesiano, padre, 30 anos de sacerdócio, a minha área, é a área de exatas, mas o seminário, a gente acaba fazendo a parte de humanas, então, filosofia, a teologia, preparando-me para a ordenação sacerdotal, e depois, continuei os estudos, então, não, tornou padre, pronto, não pode fazer mais, não, continuei com implementação pedagógica, orientação educacional, psicopedagogia, depois fiz o mestrado em educação também, aqui na Unimep, em Piracicá, então, tive a oportunidade, na área de humanas, e depois, as exatas, que também pude fazer, gestão financeira do ensino superior, contabilidade, conforme o trabalho, que nós temos a pobreza, castidade e obediência, castidade é a opção do não, da não constituição de família, porque o padre não entende nada, o padre entende, ele teve pai e mãe, ele aconselha, ele sabe disso, ele só fez a opção do não matrimônio, obediência, cada lugar que o nosso superior manda, a gente obedece, vai nos trabalhos, e a pobreza, o padre mora no Dom Bosco, diz assim, mas amanhã, ele pede para ir com o Marco, para Moçambique, ele deixa tudo, e vai para Moçambique, vai para Colômbia, vai para algum lugar, então, mas o que nos chama a atenção, dessas três coisas, a obediência, o inspetor fala, você vai fazer um trabalho lá, com uma comunidade, eram 2.500 alunos, no Santa Terezinha, e 11 padres, acima dos 80 anos, e precisava de um cuidado especial, eu também fiz enfermagem, nesse meio tempo, para poder cuidar, dos pequenininhos, aos velhinhos, para ter pelo menos, noção básica de enfermagem, então, obedecia, você vai ter que fazer, parte administrativa, lá na Lapa, com estudante deologia, curso de contabilidade online, não tem por aí, foram 30 horas, não foi fácil, porque fazer um curso, assim, as peças, porque o desafio existe, falar não a um desafio, não é do perfil, então, não sei, aprendo, aprender, coisas técnicas, de uma cabine central, de elétrica, fiz um curso, para aprender, como é que, as ligas, cuidam das coisas, então, o desafio eu gosto, e quando vem o desafio, eu vou fazer, mas existe uma coisa, que eu confesso, o medo de cachorro, não gosto que cuidem, que judiem de animal, gosto do gato, na África, tive a oportunidade do safari, passar a mão lá no leão, numa onça, mas o cachorro, eu deixo ele bonitinho lá, não o judi, mas ele ainda são rock, eu peço para ele ajudar, mas a parte, assim, empresarial administrativa, nada me derruba não, a não ser o cachorro. Padre, utilizando agora um pouco a sua experiência de vida, muitos anos, enfim, aqui trabalhando no território brasileiro, mas trabalhou na Colômbia, e trabalhou também na África, pergunto, Padre, o que a humanidade te ensinou? Olha, a gente tem que agradecer a Deus, o dom da vida, e esse dom da vida, são várias coisas que eu penso, então, o Gonzaguinha tem uma coisa bonita, a vida é bonita, é bonita, é bonita, aquela música maravilhosa, vale a pena analisá-la, depois, São Francisco de Assis, ele falava assim, faça pouca coisa, mas faça bem feito, Senhor, fazemos instrumento de vossa paz, então, faça aquilo, que vai ajudar os outros, a felicidade, é uma conquista diária, quando eu pergunto a Jesus, nós não sabemos o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, me tirar do sério, é quando eu começo a vir com mentira, com querer me mudar, eu tenho um temperamento muito tranquilo, muito calmo, para tirar do sério, demora muito, porque, a vida, e Mário Sérgio Coitela, eu gosto de uma, pelo Facebook, já rodou, tem uma coisa muito interessante, começa de um, sai de uma filmagem, da íris de uma pessoa, e vai ela deitada numa relva, vai subindo, subindo, até chegar no, no sistema planetário, então, vai passando, o que que nós somos, o nosso olhar, nós vamos abrir no sistema, nós vamos chegar até, no sistema galáctico, depois volta de novo, o ser humano, ele está nesse mundo, e o que que nós podemos fazer, para ser feliz, e fazer o outro feliz, ser feliz, é fazer alguém feliz, o tempo que nós temos, do nascimento, à morte, é oportunidade, de fazer o bem, e ajudar o outro, a ser feliz, quanto vamos durar, você conhece, o padre Ladislau, clinic que morou americano, um tempo, ele foi prisioneiro, de guerra de Hitler, escapou, foi atropelado na Dutra, não andaria mais, e o médico que cuidou dele, falou que ele, nunca mais ia andar, o médico já morreu, ele completou 105 anos, vai fazer 106 anos de idade, e está, no Santa Teresinha, fala sete línguas ainda, então, e agradece a Deus, todo dia, pela misericórdia de Deus, o dom da vida, se pudermos fazer o bem, não vamos deixar de fazer, não faça o bem, quem faz o bem, incomoda, faça o bem, ajude, não deixe de lado, deixe de lado sim, a tristeza, de fazer o mal, e vingança, vingança não vai levar a nada, faça o bem, você vai ser feliz, essa é a parte da vida, que me dá força, para caminhar bem. Padre, vamos conversar um pouquinho agora, sobre questão de referências, eu gosto muito de citar, uma frase do Steve Jobs, que ele fala, que ele trocaria, toda a tecnologia dele, para passar uma tarde, com Sócrates, quero perguntar, você trocaria, toda a sua experiência, de vida, para passar uma tarde, com quem e por quê? Opa, que pergunta bonita, eu voltaria, eu gosto muito de ler, leio bastante, e eu, numa das coisas, o Augusto Cury, me coloca em umas leituras bonitas, um dos livros dele, ele faz uma entrevista, com Jesus, antes dele ser crucificado, crucificado, olha, eu gostaria, esse é aquele repórter, da Santa Ceia, até a, a crucificação, ali, é muito maravilhoso, esse livro dele, ele se coloca, como um repórter, esse repórter, perguntando a Jesus, como que ele consegue, com aqueles doze apóstolos, e tem muitos empresários, que eu sei, que eles usam, no começo do seu trabalho, nas suas empresas, como ele pode fazer, com doze pessoas, fazer o que ele fez, essa humanidade, ser feliz, e mesmo assim, teve um deles, que acabou traindo, mas ele podia esperar um pouquinho, se Judas esperasse um pouquinho mais, um reencontro com Jesus, ele não se enforcaria, ele tomou uma decisão a si próprio, porque ele não teve um outro momento, um outro momento com Cristo, ele não se enforcaria, então não somos nós, para julgar o certo e o errado, e que nem eu falo, uma aspirina, ela é boa ou é ruim, para quem não é alérgica, ela para dor de cabeça, ela é ótima, mas se você é alérgico à aspirina, não tome que você morre, então, bom e ruim, depende da situação, então, eu passaria aqueles minutos com Cristo, fazendo aquelas perguntas, como ele conseguiu, em tudo que ele teve, naquelas pessoas, seres humanos, limitados, o bem que ele fez à humanidade, e eu faria dessa forma também. Bom, nós estamos recebendo aqui, duas manifestações, Jéssica Maronei, dizendo que máximo, esses dois, e Paulo Celso, Padre Aramis, respeito, admiro. Padre, eu gostaria que você, nesse momento, respondesse uma pergunta, que eu faço, para todos os entrevistados, que sentam nessa cadeira, e que eu sempre brinco, que é a pergunta, que alimenta esse programa. Padre Aramis Francisco Biardi, para você, o que é a vida? Olha, a vida, é esse espaço, que a gente nasce, até a gente morrer, é essa oportunidade, que Deus dá, de você, fazer, tudo que está ao seu alcance, então, de você, ser feliz, estar com pessoas boas, você se encontrar com pessoas, que vão querer dificultar a sua vida, mas às vezes você fala, puxa vida, se eu posso ajudar essa pessoa a fazer o bem, por que eu não vou ajudá-la? Se eu posso estimulá-la a ser bem, as pessoas que vêm, tem problema na depressão, na dificuldade, se eu posso ajudar, por que eu não vou ajudar? Então, a vida, eu prefiro guardar esses dias bons, que Deus me deu. O problema tem, sim, eu falo, dentro dos problemas, existem dez maneiras de resolvê-las, uma delas, é dar uma paulada na cabeça, não é melhor, nem deve, não faça, mas use as outras nove possibilidades, busque soluções, busque pessoas que vão te ajudar, a resolver o problema, e não piorar o problema. Então, a vida, é essa oportunidade que você tem, de passar por ela, fazer o bem, ser lembrado do bem que você fez. O erro, vamos resolver, vamos vibrar com a conquista, e não falar, ah, mas o erro, mas a dificuldade, olha para frente, vai para frente, tem muita coisa boa para fazer, dias bons passam, os ruins também passam, vai para frente, toca a vida para frente, esse é o sentido da vida. Mais uma manifestação, Pedro Roxy, dizendo, Padre Ramiz, nosso querido Paroco, obrigado ao Pedro também, pela audiência. Padre, é pena que, assim, conversar com você, sempre é uma riqueza, faço isso desde praticamente, que eu nasci. Eu me lembro. mas o tempo, ele sempre corre para frente, nós somos vítimas dele. Nesse sentido, eu gostaria que você fizesse aqui, as suas considerações finais, em relação a esse nosso rico papo, e desejar, agradeço, espero que tenha valido muito a pena, para você, para mim foi, bom, sempre muito bom, e ter esse papo agora, gravado, para os nossos, que fique aí, inclusive, como nossos legados, nosso legado, em termos de riqueza, de conversa. Então, peço aí que você faça, as suas considerações finais, em relação a tudo isso, que a gente conversou. Olha, eu fico muito feliz, de poder, partilhar com vocês, um pouco dessa experiência, gosto muito, da vida, tenho certeza, que isso, se te ajudou, eu fico muito feliz. Priorizem a educação, educar faz bem. Você que, meus sobrinhos sabem, que eu falei, para conversar com cada um deles, era no mínimo, uma graduação. Então, todos os sobrinhos, os 13, têm uma graduação. E alguns, a partir da pós-graduação, mestrado, o próprio Anderson. Então, por que eu falava da educação? É na educação que nós vamos encontrar soluções, é na educação que nós vamos buscar o caminho do bem. Não deixe de estudar. Tem dificuldades, tem, mas estude, faça o bem. É pela educação. O Dom Bosco, ele favoreceu muito, ele acreditou muito nessa educação. Eu também acredito. Como os meus irmãos falavam, vou insistir agora, os sobrinhos, os netos também, conforme crescer, tem que estudar. E como o padre, eu falo para vocês, não deixem de rezar. A oração, dobre o joelho, como o Santo Agostinho fez, diante do mistério da Santíssima Trindade, dobre os joelhos e reze. E Dom Bosco falou, você quer ser santo, quer acertar, quer vencer na vida? Reze. Quer salvar a juventude? Reze. Quer ser feliz? Reze. E o que eu posso deixar para vocês, de mais importante que tenho, quando eu perguntar a Paulo, o que você tem para nos dar? Ouro e prata eu não tenho, o que eu tenho eu vos dou. Eu posso deixar a vocês também, aquilo que me foi passado, quando o Dom Irineu ungiu as minhas mãos, ele falou, abençoe sempre, faça com que aqueles que possam estar ao seu lado, se sintam também sempre abençoados. E que a Dona Terezinha, a Santinha Nossa lá no céu, 11 meses de falecimento, sempre fez. Nos abençoou. o que eu posso deixar a vocês, que nos acompanham também, abençam como sacerdote, se você é de outra religião, se sinta também, orado, abençoado, essa benção importante, como um bom sacerdote, um educador, abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, e Espírito Santo, Amém. Obrigado, felicidade, paz e alegria. Paz, Adelani, Francisco Viagem, mais uma vez, grato, saúde e paz, volte a casa sempre que quiser, e assim, gostei muito, viu? Muito obrigado, seja muito feliz, Filho, Deus. Obrigado. Você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque, nós agradecemos a sua audiência, e fique atento aos nossos canais, para outros conteúdos do mundo dos negócios. Um forte abraço, e até mais. Legenda Adriana Zanotto